Olá, eu sou Maurício Grego da revista Info e eu vou mostrar para você aqui no Zoom a câmera Lumix LX3 da Panasonic. Se você é daqueles que gostam de fotografar, que tem um certo prazer em apertar o botão ali e pegar uma cena diferente, então você vai gostar dela. A câmera tem uma lente da Leica, é um dos principais destaques dessa câmera, ela cobra a faixa de zoom de 24 a 60 milímetros e é uma lente muito luminosa, ela tem abertura máxima f sobre 2. O que significa isso? Significa que é uma lente muito clara, capaz de captar bastante luz, o que favorece as fotos em locais com pouca luz. Ela é muito boa na faixa de grande angular, mas não cobre a faixa de teleobjetivo, aquela coisa de fotografar algo que está longe, um animal na selva, isso não dá para fazer, não é a lente mais indicada. Bom, a câmera tem uma série de controles muito bem posicionados, tem uma ergonomia muito bem resolvida. Tem os modos de exposição clássicos, aqui na parte de cima um botão rotativo permite escolher e tem botões, por exemplo, para mudar o formato. Pode ser 4 para 3, que é aquele formato tradicional do televisor mais antigo, 16 para 9 dos televisores mais atuais e 3 para 2, que é o formato das câmeras reflex, aquelas câmeras mais profissionais. Um flash embutido, ajuda nas fotos no escuro, é um flash mais potente do que a média das câmeras compactas e na parte de trás tem um visor de 3 polegadas que funciona muito bem para ver as fotos. Ele é bastante claro, bastante bem organizado, as informações que tem que estar no visor estão todas aí, é muito fácil verificar rapidamente aí como é que a câmera está regulada e o que está sendo feito, o que vai acontecer na foto. O sensor dela é bastante maior do que os sensores encontrados na maioria das câmeras compactas. Isso traz como resultado fotos de muito boa qualidade, especialmente em situações de pouca luz. Essa câmera está chegando ao Brasil por 2.700 reais, preço oficial, e é um valor muito alto para uma compacta, a gente sabe disso. Mesmo fora do Brasil, ela custa 500 dólares, que é o topo da faixa de preço das compactas. Mas também a câmera é o topo em qualidade. Das câmeras que já passaram pelo Infolab, essa é certamente uma das compactas que oferecem melhor qualidade de imagem.